Música Olha rapazinha, te liga, sou eu de novo, parei para vocês para eu fazer a minha maior ação, então chega para cá que eu vou te apresentar a ela. Pensa num negócio que, ó, não é só isso não, hein, tem mais novidade, não é só um ganhador essa ação, são três, esse aqui é um dos prêmios, então fica ligado. Se liga no pacotinho que eu fiz para vocês, olha o curitinho, bacana. Agora tá feita, hein, rapaziada. Chama na catrafe. Aí, ó, parceria TR Garcia, TR Mocão. Aí, ó. Juntamos as ideias e agora tá lançado, rapaziada. Conjuntão que ficou exclusivo, faixa exclusiva e pode ser seu, viu, ó. Entrega em qualquer lugar do Brasil. Lembrando, são três prêmios, esse aqui é um dos prêmios. Fala, rapaziada. Fala, da Bocão Jafirmo 01, iniciando mais um videozinho para o canal. Então chega chegando, para você que acompanha nós aí e não está inscrito no canal, já clica no linkzinho aí, já começa, se inscreve no canal, né? Curte e compartilha com seus amigos aí que vem vídeo pesado, hein? Primeira viagem aí no FH, de vocês, carregado. Ó, vai dar meia-noite e nós aqui não tomei nem banho ainda para sair de viagem. Como é que é o nome aqui, Gigante, da cidade? Jacinto Machado. Jacinto Machado. Mano, tu é gay. Qual é a divisa do Rio Grande do Sul, né? É, pertinho. Pertinho, hein? Pertinho. Para São Paulo, hein? Carradão de Maracujá. E o Gigantão aqui vai dar uma palavrinha para vocês. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É aquela coisa, quase meia-noite. Acabemos de amarrar outra carreta que saiu daqui do meu dia. Não é só a minha não, vai outra também, vocês vão acompanhar o vídeo. A gente chamou na corda, a gente está cansado. Mas assim, fazendo o que a gente gosta, correndo atrás dos nossos sonhos, fazendo o que a gente gosta. Que eu sempre falo, cara, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Primeiro, honrar os compromissos da gente. Claro. Honrar. Cara, eu procuro ser feliz, fazer o que a gente gosta. Muitas das pessoas veem a vida da gente hoje e acham que o cara está vivendo aquilo ali, que massa, foi fácil. Nós é sonhador igual vocês, está sendo. Só não desistiu e está correndo atrás ainda. Ainda hoje, às vezes, a gente tem uma coisinha, mas tem a prestaçãozinha para pagar, tem que correr atrás para pagar essa prestação. Então, nunca para. Nunca para de sonhar, sempre dê continuidade. Às vezes vai dar um pouquinho ali que vai ser difícil. Vai ter outro pouquinho que vai ser difícil, mas se você der seis passos para frente e quatro para trás, é sinal que você está seguindo em diante. Então, mete o pau, continua correndo atrás dos seus sonhos. E o gigante mesmo, sabe, ele já foi motorista e hoje ele consegue ter isso aqui de lazer, vamos se dizer, não é? É. Você viveu isso lá atrás de motorista, seguiu o seu caminho. Hoje tem uma empresa aí, que é a de maracujá. Eu não sei falar direito em toda a sua vida aí, mas eu sei que você corre atrás de outras, de caminhão, de coisas, que as coisas você continua gostando. E fez essa bitoquinha aqui para dar pau na galera. Foi lá em Uberlândia, na Arena Race. É, ia assustar a nós aí. Hoje eu fui mais no Uberlândia e vocês viram no videozinho, isso é até doido. O sonorador dele é mais sensível que o do Mustang. Vai chamar é Mustang, é Porsche, na seta. É, mas é assim, o Bocão conseguiu, eu, Deus me abençoe que eu estou conseguindo, mas você também consegue. Claro. Cara, todos nós conseguimos. A pessoa tem que ter foco, acreditar em Deus, não desistir, se apegar em pessoas que te levem para frente, que eu sempre falo. É, a gente tem que se inspirar em pessoas que levem a gente para frente. É, todas as vezes tem aquele amigo, semi-amigo, né? Aquele que leva com uma droguinha, nada contra, mas assim, cara, vamos se inspirar em coisas que levam a gente para frente. Não é? Claro, claro, claro. As vezes você tem um amigo bom só e 10 que vai te levar para o mau caminho e você vai querer ir com os 10, porque senão eles vão falar assim, ah, mas o fulano é fraco, não quer andar com nós, não sei o que. Mas se inspira naquele um e lá na frente você vai ver onde que os 10 chegou e onde você chegou. A diferença está aí. Porque eu sempre falo que amigo, amigo briga, amigo dá de dedo na cara. É, tem isso a dizer, né? Aquele que concorda com tudo, né? Não, cuida com aquele. São mais daqueles que dá de dedo, né, gente? Às vezes a gente discute até com quem, a gente chama que é o pai e a mãe. Às vezes a gente pode estar certo, a gente pode estar errado, mas até com parente, qualquer pessoa aí, a gente vai chegar a discutir algum dia na vida. E às vezes por quê? Porque a gente quer bem. Ainda mais quando a pessoa é de mais de idade, o que acontece? Ela já passou tudo o que a gente passou, né? Já teve as fases. Quando ela está dando uma ideia para a gente, é porque ela já passou, ela quer o bem da gente. Claro, claro. E dependendo da fase da vida, da idade, a gente, como é que eu vou dizer, a gente é egoísta. A gente acha que é dono da razão, dono da verdade, mas só um dia lá na frente que a gente vai ver que, pô, aquele cara que me deu aquele papo aquele dia, ele tinha razão. Tipo assim, às vezes eu vivi algumas coisas, experiências na minha vida que foram diferentes das suas. Sim. Você é um cara que eu levo para mim em consideração, que é um cara que eu admiro, que eu sou fã das antigas, né? Então eu mostrei uma frase que ele tinha ali. Antigamente a gente conhecia o caminhão, mas não conhecia quem era o chofer, porque só andava de fechado. Dizendo que o massa era da pessoa achar o caminhão. Hoje é diferente. Eu saio de um caminhão, entre no outro, igual até a patinete que é conhecida. Mas a imagem é da pessoa ali, um exemplo. Antigamente era do caminhão, que era a imagem que era famosa, né? O charme, na minha época, era não ver o chofer, como eu dizia. O caminhão fechadão na preta, o cara passava. Cara, é caminhão legal. Mas a galera não sabia muito. Mas eu não conhecia quem que era. Se você fosse viajando no outro caminhão, você não tinha levado o gosto. E não tinha também essas redes sociais, aquela coisa. Quem embarcasse no outro caminhão ia levar a fama. Isso. Podia ser qualquer um. Se não tirasse as películas. É assim, galera. O gigante é uma pessoa mais vivida que eu. Tem muitas coisas que ele pode me passar pra me encarregar pra minha vida, pra me subir, que ele já viveu. Ou, às vezes, onde ele errou lá atrás, que ele não erraria hoje. E eu também tenho algumas coisas, assim, apesar de eu ser mais novo, mas eu tenho algumas coisas que eu tentei na minha vida, deu certo, algumas deu errado, é que eu posso passar pra uma pessoa que, às vezes, não viveu aquilo ali. Então, é um amigo sempre tentando ajudar o outro, onde que deu certo, o que ele pode fazer de melhor na vida dele, pra levar aquilo ali a chegar aonde que um chegou, aonde de outro chegou, aonde ele quer chegar. É não, gigante? É. É bem assim, né? É o que a gente fala, né? A gente tem que ter foco na vida, né? Foco. E não reclamar. Eu sempre falo, sou até chato de falar nisso, né, cara? A gente não reclama, cara. Eu acho que tu acordou de manhã, é mais uma chance que Deus te deu, né? Tu acordou, tu não é? Respirou. Meu, é tomar teu café, cara, fazer tua oração e correr atrás. E não reclamar. Eu sempre falo, o cara quando reclama, reclama, ele já tá se aceitando pelo nível. Isso, isso, justamente. É o que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, ah, hoje não deu certo, amanhã não deu certo, não deu certo, de novo, outro dia não deu certo, aí já desiste. É. Continua agradecendo e pedindo, agradecendo, não deu certo, amanhã pode dar, só continuar correndo atrás, hein? Uma coisa que acontecia, esse tempo eu fui em São Paulo, eu sou muito observador, sabe aquele pessoal que vende bala no sinaleiro? Eu tava lá, né, a fila, aí eu analisando, pra mim, aquele dia eu vendo, aquele cara é um vencedor, às vezes no sinaleiro, rapaziada, ele espalhava dez pacotinhos de bala, voltava de novo, não vendia nenhum, lá de novo, o cara ficaria o dia todo. Mas ia tá tentando. Então, pra mim, é tipo, o que eu vi lá, ele é o vencedor, por quê? Porque não desiste, tá lá no sol, né, mas tá lá, tentando a vida. E a gente já viu muitas pessoas, de uma manhã, não vou levar uma balinha não, vou te dar dez reais, às vezes vê de coração ali que o cara merece, não quer nem o produto dele, mas dá um, eu mesmo já cheguei a dar muitas vezes na minha vida, mas é quando você vê assim que a pessoa realmente quer, lá na praia mesmo eu fui pro Rio de Janeiro esse ano, aí essas coisas a gente não posta, né, mas eu vou falar. O cara chegou em mim e tem muitas das vezes que é marreteiro, né, que é mentiroso, aí o cara chegou pra mim, me mostrou, me contou a vida de Tudinho, não mostrou telefone nem nada, aí falou que tava juntando, que a filha dele tá com câncer, tinha que tomar um leite especial e que faltava, que era cento e dezenove e oitenta, eu lembro direitinho. Aí, ele foi e falou que tinha conseguido quinze reais, já tinha quatro horas de prazo que eu tava rodando de praia em praia ali. Aí, eu fui e dei o resto pra ele todinho, assim, só que sem falar com ele, aí passou o pix, eu fui e fiz e ele continuou mostrando, eu falei, não, eu te ajudei aí, depois que eu ajudei, ele continuou conversando comigo, foi me mostrar no telefone, tudo, da filha dele, não sei o que, usar o dela e papai, e aí papai, você já tá voltando, não precisa de ficar aí não, papai. Menininha de oito anos, aí eu falei com ele, agora esse é o pix aí que eu te dei, o cara chorou, joelhava no meio de todo mundo, assim, e aí ele falou assim, agora eu consegui, tô sem comer até agora, eu falei, não, então eu vou te pagar mais uma marmita. O cara foi chorando assim que eu roubei e tudinho. A gente ajuda as pessoas de coração, às vezes até sem mostrar pros outros, e assim, às vezes você consegue ajudar alguém, um amigo seu que tá caindo num mundo difícil aí, igual a gente conhece muita gente aí, dá uns conselhos pra ele, né? É o que eu falo, às vezes a pessoa, a situação não tá muito legal, a cabeça não tá legal, chega aquele semi-amigo, né, e oferece alguma coisa pra aliviar a cabeça da pessoa, não vou falar, né, mas, e aí a pessoa vai. Não leva a nada, você tem que pensar lá no futuro, qual que é o seu objetivo de vida quando você tiver 50 anos? Ele entra no mundo sem volta. Tá pensando nela agora? Não é, entra no mundo que se faz a moral do cara, na sociedade, vai tudo, e aí? Ele lasca tudo, né, velho? E assim, a gente vai dar uma palavrinha pra vocês, até pra abrir o coração de vocês, não é querendo se gabar em nada, não, só pra vocês correm atrás do sonho de vocês aí, tentando o caminho certo, passando o caminho certo pro seu amigo, pessoa que você gosta, não tentando, é, ficar pensando nas coisas dos outros, ah, fica com inveja do cara lá, é um exemplo assim, que às vezes você fica focada no, tem inveja da pessoa, e perde o objetivo da sua vida, que é te correr atrás das suas coisas, aí, às vezes a gente conquista alguma coisinha ou outra, às vezes a pessoa não sabe direitinho qual foi o caminho todinho que a pessoa chegou, passou pra chegar até lá, mas é o que eu falo pra vocês, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que o dia que for você, você vai querer ser aplaudido, não é isso, cara? É, com certeza. Claro, né? Com certeza. E é assim, nós gostamos é de caminhão, não tem boca não, olha aí, esse moiado aqui, ó, é de ducha que nós estávamos lavando os caminhões, tudo moiado aqui, e aí pra vocês verem, vai dar meia noite agora, vou tomar banho, ficar na divisa do Rio Grande do Sul, atravessar a Santa Catarina todinha, o Paraná, pra chegar em São Paulo, levar o maracujá do Moacir, levar o maracujá do Moacir lá no São Paulo, e é isso aí, galera. São Paulo, galera, já está lá. Então, se você quer viver o seu sonho, corre atrás, independente do que que for, se quer ser entregador de moto, quer ser, trabalhar num banco, quer trabalhar qualquer coisa, corre atrás do seu sonho, seu objetivo de vida, às vezes não é agora, mas seu momento vai chegar. E assim, rapaziada, ó, bem rapidinho, uma coisa que eu falo muito, né, cara, independente é a profissão, onde tu trabalhar, velho, onde tu for trabalhar, não tá contente, vai lá, né, que acontece muito isso que eu vejo, vai lá, acerta com o patrão, sai pela porta da frente. Ah, Giga, por que tu fala isso? Por que, Giga? Deixa as portas abertas, algum dia você precisa voltar. Boizada, hoje se eu estou tentando a vida, é, todo mundo sabe da minha história, eu fui empregado por muitos anos, muitos, se eu estou tentando a vida, ó, vou esticar no peito, ó, ali, ó, ó, me avalizou meu primeiro caminhão, acreditou em mim, por que que eu, então eu falo, se eu tivesse avacalhado com ele, hoje talvez eu estava aí até sem caminhão para trabalhar. Então, uma canetada dessa empresa aqui, que me deu uma canetada, que acreditou em mim, eu estou hoje aqui, ó, estou tentando a minha vida, é, tentando dar o melhor para o meu filho, meu irmão, a galera que está aqui comigo. Você é grato por ele até hoje? Você é grato, sou grato, mas eu quero que a minha, tipo, a minha história, sirva de inspiração para muitos, por que, o que que eu vejo, às vezes a pessoa trabalha em uma empresa aí, é, cinco, seis meses, ela já fica maquinando, ah, vou chamar mais do pau. É. Não estou falando em caminhão, rapaziada, qualquer setor, vem, qualquer setor, o cara já fica com aquele, aquela maldade na cabeça, né, vou chamar os caras, ou, cara, veja bem, veja bem, cara, uma porta aberta, uma porta aberta, ou uma canetada. Você acabou de falar nisso, se não está satisfeito, já pega e sai, caça o seu rumo, é, e seja uma pessoa honesta, né, tipo assim, às vezes você faz alguma coisa de errado aí, às vezes a pessoa não está vendo, você fala assim, ah, nó, fiz um trem, ganho aqui, ganhei um gatinho, beleza, mas assim, lá na frente você é cobrado. Você é cobrado. Você é cobrado com a, com a, com a doença. De alguma forma. Se você está com o carro parado ali, veio um e bate, você gasta muito mais que aquilo ali que, que aconteceu. Então, seja uma pessoa honesta, porque o fiscal, a câmera, não está aqui não, está lá em cima, entendeu? Então, é isso aí, galera, seja, corra atrás, seja abençoado, faz as coisas certinhas, que a câmera lá de cima, lá, vai te abençoar. Pode demorar um cadinho, mas, mas tem. O pai me ajuda, a gente ter fé na vida, acreditar em Deus, né, ter foco, pode ter certeza que, aqui, ele lá não, como eu falo, ele não dorme. Ele não dorme. Deixa eu ler aquela frase ali de novo, ali que eu estou com ela na cabeça. Ó, para ser lembrado, não é preciso ser visto, é preciso ser inesquecível. Fechou, galera? Então, é isso aí, agradecer cada um de vocês aí. Já chega dando likezinha, aí o Gigante criou um canal, vou contar um pouco da história dele. Ó, Gigante 38, oficial, posta o canal dele aí para nós, editor. E já começa a seguir lá, dá o like, às vezes, se você está com alguma pergunta para ele, ó, faz um vídeo sobre isso aí. Ele vai fazer para vocês lá, já pede o vídeo. Já chega lá falando assim, ó, vim através do bocão, deixando os comentários. Fechou, Gigante? É isso aí, agradecer a você mais uma vez aí. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por me convidar para vir aqui na Socorro e fazer o inesque ali, que eu vou me jogar bem massa essa noite. O Black já está no pneu. Não, aqui, essa é a que, né, o pessoal pensa, ah, às vezes o cara paga os outros assim para fazer, eu faço o que eu gosto. Eu ligo uma musiquinha ali, sai rodeando o caminhão e passa a anfanela e passa na casa. Ele lavou o dele, estava a carreta do meu filho aqui, ele já saiu de pano também lavando. É, ué. A gente gosta, cara, a gente gosta. A gente, assim, a gente não está aqui para aparecer, como eu brinco, não. A gente está aqui trabalhando, honrando os compromissos. Muitas das coisas que a gente faz não é filmado, não, é, se vocês conviveram o dia a dia, é, 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 é muito mais que isso, é muito além disso aí. É muito além, cara, é muito além. É legal. É isso aí, então. Valeu, Brisa. Tamo junto, então. Dá seu like, corre lá no canal do Gigante lá e até o próximo vídeo, que vai ser danacarrada na doida. Tamo junto. Tchau.